Oi, gente! Hoje eu vou compartilhar aqui com vocês um site que eu descobri com os templates maravilhosos, com vários temas aí, e você pode pesquisar um determinado template de acordo com a abordagem que você for fazer. Recentemente, eu precisei de um relacionado a hortaliças, porque eu ia ministrar uma aula sobre olericultura. Aí eu fui pesquisar na internet e encontrei esse site, que é o PowerAdTemplate.com. Quando abrir a primeira página, aí você vai aqui e digita o que você quer. Depois de muito filtrar, eu encontrei o template que me agradou ao pesquisar a palavra-chave vegetal. Então, você vai aqui e digita uma palavra relacionada ao tema que você quer. Vegetal. Aí, me apresentaram aqui várias opções. Aqui, quando tiver todos os artigos, você vai aqui e seleciona PowerPoint. Aí vai te direcionar para as opções de template relacionadas a essa palavra. Olha que lindo! Olha que templates lindos! As várias opções relacionadas à palavra que eu pesquisei. Aí você vai e seleciona o template que você quer. E não só esse primeiro slide é bonito, bem trabalhado, como os slides a seguir também. Então, olha para vocês verem. O segundo slide aqui, por exemplo. Esse é o primeiro. Esse aqui é o segundo. Esse aqui. Olha que lindo! Olha o segundo. Esse aqui é o terceiro. lindo! Então, assim, ficou maravilhosa apresentar a minha apresentação com esse template, né? Tão bem trabalhado assim. E eu quis compartilhar isso aqui com vocês. Aí você vai aqui, faz o download, né? Aí monta a sua apresentação. E é isso. Espero que vocês tenham gostado aí da sugestão, né? Espero que vocês, quando precisarem, encontrem aí o template abordando o tema que vocês precisarem. Um abraço a todos! E aí E aí E aí E aí